Oi pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o significado da expressão What's Up? Mas antes disso eu queria ver com vocês, se vocês se lembram o que quer dizer como é que nós dizemos gíria em inglês Então gíria em inglês é o slang E nós sabemos que ao falar um idioma é muito mais fácil usar slang porque é uma forma até mais natural de se expressar às vezes Mas muitas gírias não fazem sentido principalmente quando elas estão num filme ou numa música em inglês Quando a gente vai traduzir a gente não consegue achar um equivalente porque elas são gírias americanas E outras vezes nós ficamos meio perdidos porque seja o grupo, a rodinha em que nós estamos não tem a mesma faixa etária ou não é da mesma classe social Então a gente não entende muito bem o que eles estão dizendo também Então se nós não formos um native speaker um native speaker é bom ter cuidado ao usar as gírias Mas hoje nós vamos falar sobre a expressão What's Up? O What's Up em inglês quer dizer E aí? O que está rolando? O que está acontecendo? Qual o problema? Então o What's Up? Mas na linha inglesa o What's Up é uma junção de What's Up plus App Então o What's Up que é o nosso E aí? O que está rolando? Qual o problema? É junta com o App que é a abreviação de Application Program Então App Application Program que é um aplicativo Então eles pegaram essa expressão que já existia na língua inglesa e juntaram com o App e virou o What's Up que é um programa em multiplataforma que nós podemos usar em todos os celulares que tem sistema Android ou iOS para nos comunicarmos através de mensagens podemos mandar vídeos ou mesmo fotos ou qualquer tipo de comunicação que a gente queira fazer não é? Então é isso gente Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Quem gostou dá um curtir aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube que é Inglês Grátis com Daphne tudo junto, tudo minúsculo Lá através da seção comentários você pode mandar uma pergunta você pode esclarecer dúvidas você pode mandar uma sugestão ou mesmo conversar com a gente E na nossa página, no Facebook é só dar uma passadinha a página é Inglês Grátis com Daphne também tudo junto, tudo minúsculo dá uma passadinha lá faz uma visita, dá um curtir que você pode ficar por dentro de todas as novidades que estão rolando no nosso canal e aí você não vai mais precisar perguntar o WhatsApp, ok? Bye guys! Tchau pessoal!